Quando nós contamos para as pessoas que largamos os nossos empregos em escritórios de advocacia para viajar o mundo em uma van, geralmente recebemos dois tipos de reação. Cara, que notícia é essa? Que animal? Espera um pouco. Vocês pensaram bem? Vocês pensaram em dinheiro, futuro, oportunidades? Porque também é perigoso, né? Por que vocês vão fazer isso? Nossa resposta para essa última pergunta sempre foi essa daqui. Mas eu queria, no fundo da minha vida, aproveitar mais o mundo e menos o escritório. As pessoas ficam satisfeitas com essa resposta, mas mais recentemente começamos a nos perguntar mas por que raios queremos ver mais o mundo e viver uma aventura? O que nos faz ter esse impulso, essa vontade de nos aventurar? Ou melhor, o que é aventura? Quando você pergunta para alguém o que é aventura provavelmente a resposta vai vir com um exemplo, tipo, pular de bungee jump e eu ter um filho. Eu não vou um bungee jump! E para nós viajar é uma grande aventura por algo além disso, nos permite ver o mundo por uma perspectiva que não estávamos acostumados. Até hoje não sabemos explicar exatamente o que nos move nesse sentido da busca pela aventura, o que gera aquela sensação de querer estar na estrada, mas de uma coisa nós sabemos, é o que parece certo para a gente. E quando eu digo isso, não quero dizer que tudo sempre é perfeito ou sai conforme o esperado. O que estou dizendo é que, mesmo com todos os percalços pelo caminho, ele é leve. É como se estivéssemos no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Se isso não é suficiente para embarcar em uma nova aventura, eu não sei o que é. E aí